Olá, proletariado do meu coração! E aí, tudo bom com vocês? Eu tô muito bem, bora pra mais um vídeo fofoqueiro aqui do canal. Bom, gente, quem tá mais tempo aqui no canal sabe que a gente ama reality shows por aqui e vai começar a Fazenda, edição 14. Então eu estou aqui com a minha lista final, depois de fuxicar todos os fofoqueiros da internet, pra gente já ir batendo o olho em quem eles estão confirmando que vai estar fofocando e tal. E eu quero a participação de vocês aqui no comentário pra dizer pra quem vocês já têm torcida, pra quem vocês não torcem de jeito nenhum. E é muito importante que vocês fiquem ligadinhos por aqui, porque se a Fazenda bombar, a gente vai estar por aqui comentando tudo. Então já deixa meu like, não esquece. Comenta aqui também outras coisas que vocês querem que a gente possa comentar. Se vocês querem os comentários da Fazenda, querem Big Brother, comenta tudo que eu vou estar lá vendo, todo mundo comentando. E também se inscreva e mande pra mais amigos se inscreverem no nosso canal. Bom, gente, é a 14ª edição da Fazenda e a gente tá falando aí de um reality show, onde não tem limite para o nível de causadeiragem que rola ali. São 20 participantes. No ano passado a Fazenda não bombou muito, mas no ano anterior, que foi o ano da Jojo, bombou muito. E aí no ano passado eles estavam esperando a Fazenda parecida, o que acabou não rolando. Mas mesmo assim a gente assiste, porque a gente tá sem reality, né? Então tem uns nomes aqui que eles saem em todas as listas, todo ano, e acabam não entrando. Mas a gente tem que citar, porque é o que os fofoqueiros estão reverendo. Então vamos lá, vamos começar pelas mulheres. A primeira participante que todo mundo tá falando é a Emília Araújo, que é a campinha do BBB. Não sei por que botaram essa menina, não rendeu nem no BBB que ela ganhou. Enfim, não quero nem falar sobre ela. Próximo. O embate aí de milhões e trilhões vem aí, porque tá todo mundo apostando na junção da Pétala com a doutora Deolane. Pra quem não conhece as duas, são duas mulheres muito famosas nas redes sociais, principalmente no Instagram, por conta de polêmicas envolvendo sua vida pessoal. A Pétala é a ex-esposa do Audio Mix, aquele cara dono do Vila Mix, o Marcos, o nome dele é Marcos. E teve um romance bem conturbado entre eles. Ela escreveu um livro dizendo que ele meio que tinha um relacionamento super abusivo. Ela tinha 14 anos quando ele ficou com ela. E ela tem dois filhos aí, depois que eles terminaram, ele meio que não dá mais assistência pros filhos. Enfim, um caos. E esse cara agora namora a Lívia Andrade, que inclusive é a nova global aí do pedaço. Então tem tudo pra dar merda e pra ser tiro porrada e bomba. Deolane Bezerra era namorada do MC Kevin. Ela é doutora, ela é advogada. E ficou muito famosa nas redes sociais, depois do falecimento dele. Por conta de tudo que pipocou aí sobre o relacionamento dos dois. E ela resolveu utilizar essa fama, se manter aí nos holofotes. Hoje ela é influenciadora, ela também é de desenho. Bota aí um remix dela, editor. Ela é maravilhosa, gente. Não tenho o que falar. Se a Deolane entrar nesse reality de verdade, eu vou parar a minha vida pra torcer pela Deolane. Eu vou em cada página do Instagram, eu estou prometendo defender ela, passar o pano pra ela. Não importa o que ela faça. Pra mim, ela é um ícone. Temos confirmada também a Babi Mu, que é uma ex-puniquete. Todo ano tem que ter a cota, né, das ex-puniquetes. Tem também, gente, Natália Deodato. Pra quem não viu, Natália Deodato participou do último BBB. Ela era uma participante que tinha alguns problemas com raiva, né? Devem estar colocando ela ali na fazenda pra fazer barraco mesmo. Eu, particularmente, acho que a Natália não precisava disso. Já ganhou uma visibilidade, já podia ficar quietinha na casa dela. Mas acho que se oferecer, é muito provável que ela aceitou pra não passar o timing e ela não poder mais participar. Agora, pega aqui. Vamos fazer um tricote aqui. Gente, a próxima é Renata Miller. Essa mulher linda, maravilhosa, que era esposa do Vitor Percoraro, que estava na última fazenda. Inclusive, não fedeu e nem cheirou. Só fazia falar que amava essa mulher, que amava a família dele, que era isso, que era aquilo, que era um cristão. Aí, ele saiu da fazenda, teve um trelelê aí com a Rayane, que é a ex-mulher do Latino. E todo mundo percebe, inclusive a própria ex-mulher dele, que é a Renata, foi a público dizer que isso foi uma traição, né? Foi enquanto ele ainda estava com ela. E assim, gente, tem tudo pra dar merda. Porque ela vai pra lá, vai ficar falando deles aqui, vai dar o ir. E dizem que ela tem uma personalidade forte, que ela é barraqueira. Então, também já tô torcendo pela Renata. Temos aí também Débora Albuquerque. Dizem que tá um embate entre essa Débora Albuquerque, que foi do último Power Couple, e a Carol, que é a esposa do Mussumzinho, que foi desse Power Couple, pra decidir quem entra. Eu queria muito que a Carol entrasse. Eu acho que a Carol é bem treteira e tem muito pra entregar brigas e tal. Essa Débora não acompanha o Power Couple dela, mas todo mundo diz também que ela é bem, causadeira, bem barraqueira. Ruivinha de Marte é aquela menina que ficou famosa no Tik Tok por fazer umas dancinhas estranhas. Sinceramente, não sei por que a Recoboa tá lá. Acho que tem que ter a cota do famosinho do Tik Tok, mas enfim, é isso que eu sei dela. Gente, o nome mais aleatório dessa lista, Tânia Mara. Uma cantora que fez muito sucesso aí nos anos 2000. E ela namora o Tiago, Tiago Pequilho, sei lá, uma coisa assim, que foi da Última Fazenda, que também não rendeu nada. Não sei por que querem enfiar a Tânia Mara lá. Acho que a Tânia Mara tem mais o que fazer, mas enfim, se ela aceitar é sobre isso. E por último, o ícone injustiçado, Caroline. Ai, gente, eu quero muito que a Caroline esteja na Fazenda. Eu sou muito fã. Acho que a Caroline é uma pessoa que tem muito a entregar. E ela saiu muito rápido do Big Brother que ela participou. Então eu quero muito que a Caroline esteja. Também temos alguns participantes homens que todo ano estão nessas listas. O primeiro deles é o Latino, que todo ano tá pra ficar. Acho até que é uma boa pra ele, porque não tem nada mais nessa vida, né? Nem tem mais fama, mas ele disse que não conseguiu fechar a agenda deles de shows e meter o pé antes mesmo. Temos também Thomas Costa, que é aquele ídolo chin, que vai ser o colírio da garotada. Tipo, uma vibe Biel aí, MC Gui e afins. E também, informação muito relevante que eu tenho dele é que ele é o ex de Larissa Manuel. Temos também Vitor Igor, que era o noivo da Stephanie, né? Que participou da Última Fazenda e meio que traiu ele aí com o Dinho. Foi uma polêmica. Então seria interessante porque ele poderia agora trazer a versão dele, que era um santo, coitado. E foi muito traído pela esposa. O mais polêmico e que todos pedem todo ano é o Felipe Prior, gente. Desde que esse homem saiu do Big Brother, todo mundo pede ele na Fazenda. Mas eu não acredito que ele não tenha entrado por vontade própria. Eu acho que tem alguma coisa a ver com justiça. Ele tava meio que sendo processado, algo assim. Enfim, tretas. Mas talvez esse ano que ele já tá mais pra baixo aí da mídia, ele aceite finalmente. Outro que também está em todas as listas é o Arthur Piccoli de Conduru, que teve um affair com Carla Dias no Big Brother. E foi até uma personalidade legal. Teve uma personalidade legal. Não rendeu tanto, mas brigou com o Fiuk, pelo menos. Então, esperamos que ele renda mais na Fazenda. Jesus Luz é outro participante que todo ano tá nas listas. Ele é um modelo que ficou conhecido por namorar a Madonna. E eles sempre falam que ele vai entrar e ele nunca entra. Esse ano, talvez, ele entre. Porque ele era casado com uma mulher há anos. E aí saiu um escândalo que é bem a cara, assim, que vazou pra fofoqueiro porque queria aparecer. Que ele tava namorando a Verão, né? Que é a... esqueci o nome dela. É uma mulher que ficou famosa aí de fazer o comercial das cervejarias. E aí eles se entregaram nessa férias, enfim. Foi bem falado aí esse ano, então talvez ele entre realmente. Temos também o Jerry Smith, que é um gatinho e é um cantor de funk famoso aqui no Rio de Janeiro. Apoia a entrada dele. Não sei se vai render, não conheço a personalidade do Jerry Smith. Mas se você conhece, recomenta aqui pra mim. Temos também o Arthur Duval, né? Que era um ex-deputado, que foi cassado, hoje ele é inelegível. Ele tem umas pautas aí de acordo com um certo presidente que a gente não quer mais pra nossa vida. Tem também aí uma questão sexista. Gente, é o puro suco de Chernobyl do jeitinho que a Record adora. Então acho que tem muita chance de entrar também. Temos o Lucas Santos, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas aparentemente ele participou do remake de Carrossel. E hoje em dia ele é um famoso influenciador nas redes sociais. Outro bafafá que deu, gente, foi o Ney Lima, que é um influenciador. Que ficou muito famoso aí por ser ali do grupo ali de uns influenciadores aí famosos. Ele teve uma relevância. E ele é uma pessoa muito polêmica, muito engraçado, muito espontâneo e tal. E é uma gay afeminada. Ele mesmo se chama assim, não é ofensivo. E aí parece que tava tudo certo. Ele expôs, gente, nos stories dele. Comprou botas, comprou roupa. E aí trocaram o boy. Trocaram o boy sem avisar nada. Tudo bem que ele foi um pouquinho emocionado, né? Nem concluiu o processo, já esteve comprando. Mas eu me identifico porque eu também sou assim. E aí trocaram. E aí dizem as mais línguas que querem uma gay mais padrão. E aí estão procurando uma gay padrão pra botar no lugar dele. Porque a Record, né, é maravilhosa só que não. E por último, um nome super cogitado é o Cheyenne, que também é puro suco de Chernobyl, do jeitinho que a Record gosta. É aquele boy escrotíssimo, que foi o pior participante de casamento às cegas. Iludiu a menina toda e depois não quis conhecer a filha da menina. Foi tóxico com a mulher, ficou debatendo nas redes sociais. Enfim, é muito provável que esse boy esteja. Dizem que ele já até assinou o contrato. Bom, eu estou muito ansiosa pra fazer. E eu quero saber se vocês também querem que eu comente aqui no canal. Comenta muito aqui pra eu saber se vocês querem esse assunto ou se vocês preferem falar só de beleza, cabelos e afins. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo do canal. Um beijão e até o próximo vídeo do canal.